A gente cria, todo mundo copia, isso já virou uma alambança, copia agora que eu quero ver. Copia, copia, copia ainda a gente, copia, copia, mais estranho é sempre a frente, copia, copia, copia ainda a gente, copia, copia, ali estamos sempre a frente. A casa caiu e o bicho tá pegando, a concorrência falou que é mais fácil copiar. Copia, 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 opede, olha foto, faz a pose, é o mundo se acabando, chega dos dois mil e três, tudo quer, tudo não puxa, aceita tudo igual é jeito. Mas produzir pra quê? Se é só falar com mesa Se achar o maior ao E me colocar em prática Vamos ver certo tudo Na sentida automática É o mundo, é o mundo, é Vitileira, maledade Acho isso uma torrida Mas é de credibilidade Figurinha repetida Olha a foto, faz a força É o mundo que acabaram Chegando em 2012 Copia, copia Copia ainda a gente Copia, copia Mas estamos sempre à frente Copia, copia Copia ainda a gente Copia, copia Mas estamos sempre à frente A casa caiu E o bicho tá pegando A concorrência falou É mais fácil copiar Do viver o que não me veja Olha a foto, faz a força É o mundo se acabando Chegando em 2012 Tudo bem, tudo baixo A gente aceita a vida E não rejeita Ai, produzir pra que Se é só corra, tu entenda Se achar o maior ao E me colocar em prática Vamos ver certo tudo Na sentida automática O que acontece o pé E o rei da maledade Acho isso uma torrida E conta de recididade Figurinha repetida Olha a foto, faz a força É o mundo se acabando Chegando em 2012 Do'í é novo Vai, 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 vai Do'í é novo Vou lá, vai, 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 vai Obrigado.